Bola rolando! Começa o jogo! Devolveu rapidinho! Tá sobrando ombro pra todo lado! A jogada vai pintando por aqui! Cruzamento feito! Tirou o perigo de lá! Tá com preparo físico em dia! Pareceu bem pra fazer o corte ali no meio! Tentou o Bassa e entregou de graça pra defesa! Pode soltar a bola na esquerda, hein? Rodrigo! Marlon! Olha o companheiro livre na direita! Pedro Ken! Guinha Azul! Rodrigo! O Bandeira levantou! O juizão confirmou impedimento marcado! Que perigo! Tentativa do gol! Pegou o goleiro! Rebateu! Não passou pelo zagueiro! Pedro Ken! Lance perigoso! Valeu o esforço pra fazer o corte! Que lindo o passe! Foi de calcanhar! Chegou ajuda por ali! Já pode soltar a bola! Belo passe pra placa de publicidade que tava ali! O Vasco tenta chegar ao ataque! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desarme feito. Marlon. A arrancada é boa e é perigosa. A marcação pressionou e ele saiu com bola e tudo. Marlon. A arrancada é boa e é perigosa. Daí dá para cruzar, hein? Ganhou só na bola. Douglas. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Caio, depois desse primeiro tempo horroroso, o que os técnicos podem fazer? Além de ir no cinema, ver outra coisa. Fazer outra coisa da vida. Ousar um pouquinho mais, mexer. O técnico tenta uma substituição. O jogo está indefinido. O segundo tempo começou, Caio. Eu diria que começou o jogo, Thiago. Não houve futebol no primeiro tempo. Marlon. Disputa intensa pela bola. Belíssimo corte no meio de campo. Pedro Ken. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Magno. 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 Bola com a defesa agora. Magno. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Pedro Ken. Marlon. Vai conduzindo a bola para o ataque. Magno. Nem tu passa em profundidade, não deu certo. Olha que boa chance. Devolveu a bola. Guinha azul. Pedro Ken. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Marlon. Guinha azul. Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Boa defesa. Sem rebote. Guinha azul. Marlon. Everton Costa. Douglas. Pedro Ken. Ganhou a de medida. Os dois times ganham sangue novo e o jogo deve ficar mais rápido. Que tabelinha para confundir a marcação. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Guinha azul. Este é o apito final do segundo tempo. Placar igual. Verso boba. Tchau. Tchau. E aí E aí